Saudações pessoal! Eu não poderia deixar de mostrar para vocês isso aqui. Vocês conhecem isso aqui? Isso aqui é a cagaita. Quem aí conhece a cagaita? Deixa um comentário aí se você conhece ou se não conhece. Isso aqui é a cagaita, é uma frutinha. Eu acho ela gostosa. Aqui é o pé dela, da cagaita. E aqui é a frutinha. Eu vou mostrar uma bem de perto aqui para vocês. Como verdadeiramente ela... É, eu vou escolher aqui uma mais bonita que tiver. Elas todas são bonitas, é porque tem umas que já estão um pouco passadas do ponto. Olha só essa aqui, ó. Isso aqui é a cagaita. Aqui é na região do estado do Tocantins. Hoje estou aqui no município de... De Lagiado. E encontramos aqui esse pé de cagaita. Então pessoal, um abraço e tudo de bom aí para vocês. Porque eu vou degostar aqui... Dessa frutinha muito gostosa aqui. Chega da água na boca. E aí E aí E aí